bom dia bom dia vocês pediram para mim fazer vlog do meu dia então vou fazer hoje eu não tenho trabalho assim entre aspas eu não tenho trabalho fora de casa só em casa a de manhã à tarde eu tenho trabalho mas tem muito trabalho aqui em casa muita coisa bagunçada hoje tá friozinho que foi tá uns 18 graus já olhei eu acordo eu mexo um pouco o celular quando eu tenho tempo né uma olhada no instagram faço algum conteúdo do bom dia lá que é que eu vou me arrumar escovar os dentes e tudo mais bem um dia de blogueira de uma blogueira pobre mas na luta pelo reconhecimento coloquei a água esquentar a minha casa bem bagunçada tal mas eu faço só o básico assim sabe a roupa é minha o lítio do felipe e no final de semana pouco as coisas de molho eu vou lavo igual qualquer outra noite for lavada agora vou estender entendeu eu não tenho muita preocupação com as coisas da casa não porque se eu for focar nisso eu ficar doente no começo está focando muito nisso então eu estou pegando demais aqui na nossa região tem muita terra muito até então eu comprei quando eu entrei na loja para comprar esse sofá aqui ele parecia mais escuro quando chegou aqui em casa levei um choque e daí eu deixo um paninho em cima para mim então eu começo a controlar o meu horário para eu começar a me arrumar e ficar pronta para tarde eu tenho uma visita uma casa eu trabalho para uma imobiliária que de fós-gur-sul pensa nos umas casas maravilhosas vou tentar mostrar aqui um pouco para vocês também tá e essa aqui é uma caixinha lá de são paulo de uma loja que eu trabalho trabalho para muita loja de são paulo eu vou abrir essa caixa vou passar essa roupa aqui na verdade quando é mais roupas não é eu que faço como é pouquinho hoje eu mesmo vou passar eu tenho duas pessoas que trabalham comigo que é a mozara né que ela que responde o whatsapp ela que passa o orçamento ela que fecha as minhas visitas e eu tenho crise que ele é dita só esses vídeos aqui do youtube pra mim porque senão eu não ia aguentar e essas roupas que vêm de atacado de são paulo tudo fica para mim tudo eu não fico comigo eu faço bazar essa casa que boa parte é de dinheiro de bazar então eu abro mão de ficar com as roupas vendo para construir para investir para fazer alguma coisa na minha vida e olha olha que linda mucco daqui a pouquinho eu passo agora pego meu celular vou trabalhar um pouco responder algumas pessoas acertar o meu dia com a mozara com esse celular aí que tá gravando e daqui a pouquinho eu volto ok chega de chimarrão chega de assistir vlog porque eu tô assistindo para aprender né e bora bora se arrumar que agora começa os trabalhos do dia a casa daí né meio abandonada mas esse 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 é meu comida essa é meu café da manhã de chimarrão olha o que me espera nesse quartinho que eu tenho que fazer foto hoje aqui ainda e olha a bagunça que tá tive visita aí final de semana tá meio bagunçando né querida tá meio bagunçando mas tudo bem vamos lá para transformação gente eu me transformo não quero falar nada para vocês mas de homem é transformo com maquiagem meu cabelo não vou lavar hoje só vou lavar franja quem nunca fala a verdade quem nunca quem nunca fez isso porque amanhã eu tenho salão para lavar meu cabelo sabe porque eu sou rica muita preguiça de ir no salão pensa alguém que tem preguiça e como eu não moro perto do centro agora eu achei um salão que pertinho de casa eu faço parceria com elas então eu lavo na terça e na quinta e pra não lavar o cabelo hoje né a gente dá aquele aquele papinho aquele jeitinho só vou lavar a franja separa assim e lava a franja só deixa aqui atrás e eu vou mostrar um shampoo a seco que eu amo pra vocês tá bom então vamos lá tomar um banho gostoso pra começar nosso dia agora é a hora de escolher uma roupa como eu tenho visita agora depois agora eu tenho uma visita pra fazer que acho que vocês vão gostar porque é numa casa é eu tenho que ir bem arrumada né porque eu sou blogueira antigamente quando eu era modelo tipo eu vestia um chinelão shorts e ia mas hoje como eu sou blogueira eu me visto um pouquinho mais bonita olha quem tá aqui o Felipe chega no meio dia pra almoçar mas não tem comida né Fê nunca não nunca fala a verdade quase nunca é quando eu não tenho trabalho eu faço comida e isso é raro é porque eu trabalho demais entendeu eu trabalho demais por isso que não tem marmita ou você vai fazer uma comida olha olha como você tá forte eu faço né ele faz ele faz mais comida do que eu isso é verídico verídico tá calor ou tá frio lá fora tá tá calor bem calor bem calor bem calor bem ou pouco calor mas a gente tá no inverno como que pode eu quero usar as minhas roupas de frio resolvi não vou não vou lavar a franja não vou fazer um penteado de cabelo sujo ó o shampoo seco que eu uso é esse aqui ó da Batiste muito bom ele é baratinho e ele dura a vida então é muito bom chacoalho e aplico na raiz eu não tenho espelho aqui pra me ver aí você passa a mão pra não ficar branco vou te dar uma dica pra vocês quando eu prendo meu cabelo eu sempre pego minha franja porque eu não gosto de cabelo muito lambido né então eu pego minha franja uma parte aqui da frente e prendo bem aqui em cima não tô conseguindo me ver eu prendo bem em cima como eu faço rabo de cavalo bem alto tem que prender bem em cima já o cabelo tudo pra frente eu pego o spray a gente finge que sabe entendeu finge que sabe eu tenho que cuidar pra esconder minhas fitinhas que eu tenho fita de de mega né tá ficou bonita não não acerta ali vamos pra transformação do rosto tudo antes também vou dar outra dica pra vocês eu tenho a pele oleosa então tem bastante espinha algumas espinhas não bastante né então eu uso o sabonete aqui e esse aqui da clinic que é o pra hidratar e eu uso um primer antes da biong eu não sei se é assim que fala biong 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 isso aqui ó vou mostrar pra vocês e é isso e agora vamos pra minha transformação 1 2 3 e 1 2 3 e tcharam melhorou fala que sim fala que sim nossa bem que podia ter um filtro do instagram aqui né os filtros do instagram salva a vida e aí felipe chegou marmita cadê aqui marmita gostar pra vocês então geralmente essa aqui é a comida ó meu Deus a mesa tá suja hein prendi aqui colocar pra cá pra cá aqui tcharam uau pediu uma porção a mais de carne tava espeta em box hum ovinho frito hein fica com minha pauta tem que prender os tapetes que já ó o felipe não tem coragem de lavar um copo e coloca copo assim ó descartável pra economizar eu coloca copo descartável na mesa pra economizar entendeu pra não lavar louça você não tem vergonha na sua cara não não sei não meu Deus olha como é bonito você misericórdia olha que coisa linda sogra meu Deus aonde você falou que você colocou essa corrente de ouro trabalhar trabalhar você só usa essa corrente de ouro em dias especiais eu estou sentindo uma treta aonde tu foi ei fala ai deixa eu cheirar se ta deixa eu cheirar talvez ta louca é pelo menos não usou perfume não tem deixa eu mostrar meu look pra vocês que eu estou indo fazer a visita aquele look todo monocromático porque eu sou bem blogueirinha ta vendo e esse macacão é de uma marca que eu trabalho lá de São Paulo egoíste lindo já gravei conteúdo lá pro instagram já fiz um vídeo pro youtube nesse intervalo ai depois do almoço que eu to me intercalando né porque eu não posso deixar meu instagram sem conteúdo né queridas então to me intercalando aqui com o vlog e com o instagram e agora a gente vai fazer a visita vamos sair o Felipe vai comigo hoje porque a gente vai conhecer uma casa de uma imobiliária e toda vez que é casa o Felipe vai junto não é mesmo Felipe? então vamos lá conhecer essa casa que a gente ta indo hoje é uma casa num condomínio linda e tudo que eu mostrar lá nessa casa ta pra venda ta com tudo pronto e já é a terceira casa que eu visito e eu acho incrível porque eu sou péssima pra decoração né então meu sonho era pegar uma casa dessa já prontinha com tudo decorado com todos os móveis você não pode desejar aquilo que você não pode ter para de ser doida não é mesmo Felipe? aham e aí o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Ó, o Felipe tá aqui só gravando pra mim, né, Felipe? Casa lindíssima, olha o tamanho desse closet aqui É um closet, tudo isso aqui é espaço pra guarda-roupa Olha essa penteadeira dos sonhos Isso aqui é o quarto do casal, tá, gente? Junto, já tem ali o quarto Lindo, se vocês gostam da minha casa, imagina se vocês conhecessem essa casa aqui Aqui tem um closet, mais parte de closet pra guarda-roupa E queridas, o que falar desse banheiro aqui, olha Duas pias, o meu sonho é ter dois chuveiros na minha casa Tudo porcelanato imitando o mármore Ó, pra você que tá construindo Fica lindo E adivinha, aqui no quarto do casal tem uma sauna Isso mesmo Uma sauna É que eu não posso mostrar tudo pra vocês que eu tenho que divulgar lá no Instagram, tá? Ó, o Felipe tá pra ver ele gravar Mas eu vou pegar várias coisas e mostrar pra vocês Tá daqui a pouquinho, ó, que eu tenho que trabalhar Dei mais uma paradinha aqui no meu trabalho no Instagram É pra mostrar esse quarto Olha que lindo Essas beliches que são duas camas Esse jogo de luzes dentro do armário Achei demais Decoração do Mickey Embaixo da cama tem gavetas Lindo Pensa numa casa linda E aqui tem um Tudo Dois guarda-roupa Um daqui desse lado Um desse lado com o espelho E o banheiro Pensa num banheiro maravilhoso E esse aqui é o quarto das crianças, tá? Duas suítes Tem essa casa aqui Lindo A combinação de cores é incrível Esse... Achei bem legal Esse box aqui Que vai de cima Embaixo E agora a gente vai embora, né, Ralf? Isso aí Terminamos Trabalho encerrado O Ralf que me acompanha Que é da imobiliária Que é essa casa que eu acabei de mostrar pra vocês E o Matheus tá junto Matheus faz o quê? Trabalho na imobiliária também Na imobiliária também E a gente visitou Pensa numa casa linda, né, Ralf? Nossa, maravilhosa Perfeita A casa dos sonhos E se você quiser conhecer mais Essa casa Ou outras casas Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O Instagram Da Igualção Investe em Móveis Beijo, gente Tchau, tchau Até mais Tchau Vocês assistam lá meu vídeo depois, tá? Com certeza Eu vou tentar achandar aqui O negócio pra vocês Sim Tá Um beijo Ansiosa pra fazer um vídeo pra vocês O Ralf me ofereceu Pra mim com essa É uma das casas mais caras Que tem aqui em Foz do Iguaçu Se vocês querem ver Esse vídeo Imagina só O que não deve ter dentro dessa casa Deixe que nos comentários Ok? Fiquei aqui em casa Já é umas 3h40 mais ou menos Vou estender aqueles tapetes Que eu coloquei aquela hora Pra Pra lavar Vou arrumar o meu quartinho Da bagunça Porque eu preciso ainda Fotografar Essas roupas aqui Passar Preciso passar essas roupas aqui Pra poder fotografar Ainda Hoje Vamos lá Vou colocar Aqui Eu deixei um lençol meu Que tá muito encardido E umas meias Que mesmo lavando Eles ficarem encardidos Aí eu deixei de 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 E esses tapetes aqui Olha Tudo minha avó Faz na mão Tapete de fuxico Tem um de cada cor Pela casa inteira Espalhado Essa máquina Lá no meu Instagram Da casa Eu deixei uma foto É É uma lava e seca Eu gosto bastante dela Apesar que eu acho Que roupa bem suja Encardida Ela não lava direito não Tipo Tem que deixar muito tempo Ela é demorada Mas ela é boa Entendeu Hoje eu tenho pouco look Pra fotografar Geralmente eu tenho Tipo 10 15 looks Por dia Hoje Eu só tenho 3 Só 3 E Eu uso esse ferro Aqui pra passar Eu gosto muito dele É da Black Decker Lá no meu Instagram Tem vídeo Que eu fiz Ele quebra um galho E tanto Olha Deixa eu mostrar pra vocês Eu paguei acho que 160 Na Havan Olha Tá bem amassada Ele é bem prático Pequenininho Você pode colocar em qualquer lugar Né Pra roupa De máquina Tipo jeans As coisas não é bom Mas pra blusinha Tipo Você quer sair Você tem que passar rapidinho Uma peça Esse aqui é muito bom Já chegou Vezes que eu fiz 40 50 looks Por dia Fotografei Né Porque eu sou conhecida No Instagram Mais por moda Né Mais por roupa Já volto Você fotografa Não acabou Porque daí Você tem que editar As fotos E mandar Pra marca Então agora Ainda tô com o look Eu acabei de fotografar Então agora Eu vou pegar E editar as fotos Já vou colocar dentro De um link E mandar pra marca Tipo É trabalhoso Mas é muito gratificante Vou editar E depois eu volto Ok? Tô com fome Tô com fome Mato um homem Come A louca É Nada Tem nada Nessa geladeira Vou lá comprar um pão Trocar de roupa Que eu tô com roupa Que eu tô com roupa Das fotos Queria tomar um chimarrão E ficar de boa Mas não Eu vou comer E vou pra academia Coisa que eu nunca faço Mas hoje eu vou fazer O ovo O ovo E eu abri a geladeira De novo E não tem Não vou falar que não tem nada Porque tem Deixa eu mostrar pra vocês Tem azeitona Tem ovo Tem pepino Tem tomate Tem cenoura e cebola O que eu vou fazer? Mistura De atum De atum Entendeu? Vou misturar tudo E fazer uma janta O que vocês acham? Pra comer com pão Acho que vai ficar bom, né? Hum, tá estragado Não Tá estragado Mas eu vou comer mesmo assim Vou lavar Uau Que saudável Pensa que isso aqui é delicioso Quando eu e Felipe morava Na casa do pai dele E a mãe dele A gente comia muito isso aqui Só que lógico Eu crementei muito, né? Você pode fazer só com cebola E tomate E atum E maionese Que fica muito bom Mas aqui eu coloquei tipo tudo Pepino Tomate Ovo de codorna Tudo Muito bom Eleva espinas Pimenta Hum, tô comendo com pão Provem Provem Provem